Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque essa semana. Mais de mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida são entregues em Capanema, no Pará. Novas regras para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Agora um dos requisitos é não zerar a redação do Enem. 22 cidades das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão receber cursos de medicina em instituições particulares. O Notícias da Semana começa agora. Na segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff entregou mais de mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Capanema, no Pará. 1.032 moradias foram entregues hoje para famílias com renda de até 1.600 reais por mês em Capanema, cidade do Pará, que tem cerca de 65 mil habitantes. Mais de 4 mil pessoas foram beneficiadas só no residencial José Rodrigues de Souza. Ah, eu adorei. Era o meu sonho. Eu nunca tinha casa, morava de aluguel, pagava as caras dos outros que era minha. São 129 blocos de apartamentos. Cada uma das moradias tem cerca de 40 metros quadrados com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O investimento total para a construção desse residencial foi de 53 milhões de reais. O condomínio já tem infraestrutura completa, áreas de lazer e convivência e fica localizado ao lado de uma escola e de um posto de saúde. Uma parte das moradias é acessível para pessoas com deficiência. A dona de casa, Maria Luciléia Nascimento, vai morar com o marido e os três filhos no residencial e diz que a casa própria dá segurança para a família. Eu tinha vontade de ter uma casa com água encanada dentro, porque eu tenho uma casa lá, mas não tem água encanada, né? Carrego do poço, dos vizinhos lá. Eu pedi tanto a Deus me dar uma casa que tinha água encanada e conforto mais para os meus filhos, né? Segundo a Caixa Econômica Federal, no estado do Pará já foram contempladas mais de 46 mil famílias. Em todo o país, o programa Minha Casa Minha Vida já beneficiou mais de 8 milhões de pessoas, com a entrega de cerca de 2 milhões e 100 mil moradias. Eu tenho muito orgulho porque aqui no estado do Pará já são 46 mil e 500 famílias que receberam a chave do Minha Casa Minha Vida. Se a gente somar com as outras 89 mil moradias em construção, nós chegamos a 135 mil moradias. O que, basicamente, se você multiplicar os 135 mil por 4, chega a quase 7% de toda a população do Pará? É um grande esforço que nós fazemos. E é um esforço digno. Por que é digno? Porque quando você está no governo, principalmente quando se dirige um país dessa dimensão continental, com uma população de 200 milhões, você não pode fazer um programa pequenininho. Você tem de fazer um programa que atenda às demandas de 200 milhões. E 300 famílias da cidade de Osasco, em São Paulo, em situação de risco, também receberam moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 1.200 pessoas vão morar no residencial Flor de Lis. O investimento total foi de quase 28 milhões de reais. E cada unidade está avaliada em 93 mil reais. O condomínio tem infraestrutura completa, incluindo área de lazer. Receber as chaves da casa própria é o objetivo de vida de muitos brasileiros. Hoje, a Francisca realizou o sonho dela aqui em Osasco. Francisca, que horas você chegou para fazer a sua mudança? Chegou até antes do combinado, né? Isso mesmo, estava marcado para 10h20 e nós chegamos aqui 9h30 da manhã. E como que estava a expectativa para você poder trazer as suas coisas aqui para a casa nova? É sua primeira casa própria, né? Isso, minha primeira casa própria. A gente está muito feliz e estava muito ansiosa para trazer tudo, colocar tudo no lugar. A gente está chegando aqui no quarto andar do bloco 15 do residencial Flor de Lis, o apartamento 42, que a Francisca está abrindo agora a casa para mostrar para a gente. Francisca, conta aí como que é essa experiência de poder abrir as portas da sua casa para poder morar aqui agora. Gente, uma felicidade muito grande, muito grande mesmo, uma grande conquista. Eu estou muito, muito feliz mesmo por estar aqui, porque é meu agora, é tudo meu. E comparando com o lugar onde você morava antes, né? Como que é a estrutura de cada um? Nossa, muito diferente, porque a gente morava em uma favela. Onde eu morava era a favela, é muito diferente mesmo, muito mesmo. Não dá nem para comparar um com o outro, que é uma coisa totalmente diferente. E lá era uma área de risco? Sim, a gente morava em uma área de risco. Onde eu morava era próximo de um morro, que quando chovia ele começava a cair, a gente via cair do lado, então é bem diferente. Antes, Francisca e as demais famílias moravam em regiões do município onde a estrutura é precária e há risco de alagamento. Agora, o local vai passar por obras de urbanização e a previsão é construir quase 1.300 unidades habitacionais na própria área recuperada. Investimento de quase 140 milhões. Até agora, no estado de São Paulo, foram entregues 376 mil unidades, que beneficiaram 1 milhão e meio de pessoas. Em Osasco, o programa já beneficiou 16 mil pessoas, com a entrega de 4.100 unidades. O novo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República tomou posse nesta terça-feira. Edinho Silva defende que o governo preste contas à sociedade todos os dias. O novo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, é sociólogo e professor. Ele foi vereador e prefeito de Araraquara, em São Paulo. Em 2010, se elegeu deputada estadual paulista. Durante a cerimônia de posse, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a Secretaria de Comunicação Social sempre vai respeitar o direito à informação e ao conhecimento. Ela ainda defendeu a liberdade de expressão e de imprensa. Liberdade de expressão e liberdade de imprensa são, sobretudo, o exercício do direito de ter opiniões, do direito de criticar e apoiar tanto políticas quanto o governo. O direito de ter oposições e o direito de externá-las sem consequências e sem repressão. É liberdade também de ir às ruas, reivindicar direitos ou simplesmente protestar. Em entrevista coletiva à imprensa, o ministro Edinho Silva explicou como será desenvolvido o trabalho na Secretaria de Comunicação Social a partir de agora. A comunicação do governo se dá no cotidiano. E o cotidiano hoje passa pela relação com os veículos e passa também, evidentemente, por nós termos uma política mais eficiente para a internet, para as redes sociais, utilizando os novos instrumentos de comunicação. Então, eu, nesse primeiro momento, eu não tenho nenhuma dúvida, não quero, repito, não quero olhar para trás, eu quero olhar para o futuro, eu quero que a gente possa aprimorar a comunicação cotidianamente do governo. Serei um gestor zeloso, extremamente zeloso, para que a gente possa garantir a boa utilização dos recursos públicos, para que a gente possa otimizar a execução orçamentária e, dessa forma, fazer com que os recursos públicos possam chegar ao maior número possível de veículos, respeitando a diversidade etária, a diversidade cultural desse país, respeitando as diversidades regionais, para que a maior parcela possível da população brasileira possa ter acesso aos feitos e as realizações do governo e as campanhas informativas. Em 10 anos, o número de filhos nas famílias brasileiras diminuiu. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, essa redução foi maior nas famílias de baixa renda, que são atendidas pelo Bolsa Família. Hugo tem dois anos e é filho de Rafael e Luciana. Ela tem ainda outra filha, de 15 anos. Recebem cerca de R$ 200,00 por mês do Bolsa Família e não pretendem mais ter filhos. Não, a gente não quer mais ter mais filhos, não. Já tem bastante, já é o suficiente. Assim como no caso da Luciana e do Rafael, o número médio de filhos nas famílias mais pobres do país caiu mais que a média brasileira, o que mostra que as mães do Bolsa Família não buscam ter mais filhos para receber um benefício maior. Com base nos dados do IBGE, o número de filhos até 14 anos caiu quase 11% no Brasil. Já entre as famílias 20% mais pobres do país, faixa da população que coincide com o público beneficiário do Bolsa Família, a queda foi maior, quase 16%. Para as mães das famílias 20% mais pobres do Nordeste, a redução foi ainda mais intensa, passando dos 26% no período analisado. Há uma transição demográfica em curso para todas as faixas da população, para todas as regiões do Brasil e esse efeito também se registra e particularmente de modo mais acelerado entre as pessoas com renda mais baixa, entre as pessoas com renda entre os 20% mais pobres, esse efeito foi até três vezes mais rápido do que para a média da população. Poderia ganhar hoje mil reais, minha opinião ia ser a mesma? Eu ia ter só dois e pronto. Manter os avanços sociais e o crescimento do Brasil. Esses são os principais objetivos do ajuste fiscal realizado pelo governo. Nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, participou de uma audiência no Senado Federal para explicar os detalhes do ajuste. No Senado, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, defendeu que o ajuste fiscal proposto pelo governo federal diminui gastos e promove a qualidade do uso do dinheiro público. Há poucos meses havia um risco que ainda existe, se nós não fizermos o ajuste. O risco de perdermos o grau de investimento, com consequências bastante fortes. Nós temos que estar atentos a esse risco e respondermos de maneira firme, efetiva, rápida, para evitarmos, porque o custo de perdermos o grau de investimento será altíssimo. Entre as medidas estão a redução de incentivos fiscais e a mudança de regras para a concessão de benefícios trabalhistas e previdenciários. No caso do seguro-desemprego, eu acredito que uma das principais consequências vai ser diminuir a rotatividade. E nós todos sabemos que a rotatividade reduz o incentivo de se investir na qualificação do trabalhador. Ao se fazer esse ajuste, na verdade, nós vamos estar ajudando o trabalhador a ter mais qualificação. O ministro da Fazenda disse que a equipe econômica está acompanhando as contas públicas. Afirmou também que até agora não foi criado nenhum imposto novo. E que o governo trabalha para levar o Brasil a um novo ciclo de desenvolvimento. Com as mudanças econômicas, o governo quer garantir os avanços sociais conquistados nos últimos anos, como, por exemplo, manter e melhorar a distribuição de renda e o poder de compra da população, proteger as novas gerações, expandir o ensino superior e diminuir as diferenças entre as regiões do país. O Brasil hoje é mais forte. O Brasil hoje vem de muitos anos, de um arranjo institucional robusto. Então, isso não se traduziu numa crise, mas se traduziu uma necessidade importante de ajustarmos. O seguro-defeso, que concede um salário para os pescadores durante o período de reprodução dos peixes, tem novas regras. Entre as mudanças está a exigência do registro de pescador profissional por pelo menos três anos. Há mais de 40 anos, a Bisael trabalha como pescador. Ele conta que respeita a proibição da atividade nos períodos de reprodução dos peixes. E, para se manter, recebe o seguro-defeso. Na época do defeso, eu fico quatro meses, entendeu? Recebo, fico parado. Não posso sair para pescar, porque a lei não permite. Se me pegar pescando na época do defeso, é crime ambiental. O pagamento do seguro-defeso tem agora novas regras. A solicitação do benefício deve ser feita nas agências do INSS, e não mais nas unidades do CINE, o Sistema Nacional de Emprego. Outra mudança é que, para solicitar o benefício, o pescador artesanal deve estar registrado há pelo menos três anos e exercer a atividade de maneira exclusiva e ininterrupta. O objetivo é garantir que tem acesso ao seguro-defeso, ao benefício do seguro-defeso, exatamente o pescador artesanal, aquele que exerce a atividade primordial de pesca artesanal, que tem nessa atividade a fonte da sua subsistência. O pagamento do seguro-defeso será limitado a cinco parcelas do benefício, cinco meses, como ocorre com o seguro-desemprego. Será proibido o acúmulo de diferentes defesos, para concessão do seguro no mesmo ano. O pescador deverá comprovar a comercialização do pescado por meio de documento fiscal de venda da produção, ou poderá optar por recolher contribuições previdenciárias por no mínimo 12 meses ou desde o último defeso. Nós teremos a oportunidade agora, fazendo os cruzamentos de todas as informações, se a autodeclaração de cada pescador e pescadora efetivamente condiz com as informações que o cruzamento de dados permitirá que possamos checar. Para solicitar o seguro-defeso, o pescador deve ligar para o número 135 e agendar o atendimento em qualquer agência da Previdência. Em 2014, mais de 826 mil pescadores solicitaram o benefício em todo o país. Novas regras para o Fundo de Financiamento Estudantil. Agora, estudantes que não têm média de 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ou que tenham zerado a redação, não podem impedir o FIES. A partir de agora, o estudante não pode estar matriculado em dois cursos de faculdades diferentes e ser atendido pelo ProUni em um curso e pelo FIES no outro. O Fundo de Financiamento Estudantil só servirá para uso exclusivo ou como complemento de uma bolsa parcial do ProUni em um mesmo curso. A regularização deve ser feita antes do estudante ter renovado o contrato de financiamento. Outra nova regra é que, para concorrer, o candidato deve ter obtido, nos últimos cinco anos, nota mínima de 450 pontos na prova objetiva e superior a zero na redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Só entra no FIES quem não tiver zero em português. Quem tiver zero em português não pode entrar no FIES. O governo federal não pode tirar dinheiro dos contribuintes e dar um financiamento para quem tem zero em português. O número de atendidos pelo FIES passou de cerca de 70 mil em 2010 para mais de 730 mil em 2014. Em todo o país, são mais de 1 milhão e 900 mil estudantes beneficiados com o programa. E o governo quer evitar que as universidades particulares pratiquem reajustes exorbitantes. Não se pode aceitar que reajuste de mensalidade seja o que a empresa resolve dar. Se ela resolve dar um reajuste, o governo não tem nada a ver com isso. Só não bancamos. Nós bancamos reajuste até 6,5%. Se quiserem reajustar em 32%, como foi o caso de um ano para o outro, podem fazê-lo. Agora, arquem com os recursos necessários. 22 cidades das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão poder criar cursos de medicina em instituições particulares. A medida anunciada hoje faz parte do programa Mais Médicos e quer ampliar a oferta onde mais precisa. Existem hoje no Brasil quase dois médicos para cada mil brasileiros. Um dos objetivos do programa Mais Médicos é justamente aumentar essa média para quase três até 2026. A meta do programa é criar, até o ano de 2017, mais de 11 mil vagas de graduação em medicina e mais de 12 mil residências médicas direcionadas para atenção especial ao Sistema Único de Saúde. O edital para novos cursos de medicina lançado hoje pelo governo vai abrir 1.887 vagas em universidades de 22 municípios de oito estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os locais contemplados são aqueles com menor índice de desenvolvimento humano e DH. Os municípios que vão participar do edital já foram pré-selecionados pelo Ministério da Educação, mas antes dos cursos serem autorizados a funcionar, serão enviados técnicos a essas regiões que vão avaliar se os municípios estão em condições de receber os cursos. É importante expandir as faculdades de medicina em todo o país, mas nós não podemos concentrar a formação apenas nas capitais e nas cidades que já têm faculdade de medicina. Nós queremos de fato que essa expansão ocorra em todas as regiões de saúde. E é isso que o edital faz, olhar para quais são as regiões que têm condições de ter qualidade na formação médica e ao mesmo tempo atender, descentralizar, induzir a fixação dos profissionais médicos, tanto pela oferta de novas vagas de medicina como de residência médica em todas as regiões do país. Os municípios selecionados têm do dia 13 ao dia 24 de abril para aderir ao edital. Mais informações na página do Ministério da Saúde na internet. O controle da qualidade do sangue no Brasil será mais rigoroso. Para isso, o Ministério da Saúde criou um sistema para monitorar todas as etapas da transfusão. Essas pessoas acordaram cedo com um único objetivo, ajudar o próximo. Uma coisa simples, entendeu? Eu acredito que todo mundo pode colocar isso em prática e ajudar pessoas do outro lado, que tanto precisam. Eu acho que, resumindo tudo, é vida. Depois que o sangue é coletado, ele passa por um processo rigoroso de testes para saber se realmente tem condições para ser doado. Só depois disso, ele é enviado para as agências transfusionais, que ficam na maioria das vezes, no caso da rede pública, dentro dos hospitais. São nessas agências que são feitos os exames para definir se o sangue é compatível com o paciente que vai recebê-lo. E é justamente para garantir um controle mais eficaz de todo esse processo que foi lançado hoje um sistema eletrônico com capacidade para atender os 1.700 serviços da rede pública de hemoterapia espalhados por todo o Brasil. A ideia é dar mais garantia e segurança ao paciente que vai receber a doação. O novo sistema chama-se Emovida Web. Durante o lançamento, o ministro da Saúde explicou que todo ele é informatizado e que cada estado é quem vai decidir se vai ou não aderir ao sistema. Se avança muito no sentido de conseguir ter uma maior rastreabilidade, um maior controle da qualidade desses produtos, aonde eles estão, com que características. Coisas que eram muitas vezes feitas de forma manual, em planilhas de Excel e que agora ganham uma dimensão mais integrada com os demais sistemas de informação. Isso, inclusive, também nos permite identificar reações adversas e poder desenvolver ações de vigilância sanitária, enfim, de poder integrar as ações de proteção sanitária para garantir à população brasileira, que precisa de transfusão de sangue ou de hemoderivados, mais segurança e mais qualidade. Ainda, segundo o ministro da Saúde, até 2016, devem ser investidos mais de 21 milhões de reais em pesquisa na área de desenvolvimento para a qualificação da atenção hemoterápica no país. Nós temos condições de também desenvolver novas tecnologias, novos produtos, usando os nossos pesquisadores, usando os nossos institutos, as nossas universidades e a própria produção que é feita na Hemorrede para poder acelerar. Então, o ministério funciona também como um fomentador da produção de novos conhecimentos e novas tecnologias. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!